Mas pelo menos, né, Iri e Marcelo, a gente teve aí a confirmação da antecipação das eleições, né? Isso. Claro que com o certo atraso. Isso é o conflito. Com muito atraso, né, acho que não vai fazer tanta diferença assim, mas as eleições foram antecipadas, né, seriam realizadas em 3 de dezembro, mas foram antecipadas agora para o mês de novembro, para o dia 4, né, acho que o Santa ganha pelo menos um mês, né, poderia ser 3 meses de planejamento pensando em 2024, né, pensando em todas essas pautas, principalmente a SAF, né, que é a grande questão, é o grande questionamento do Santa Cruz hoje, mas ganha pelo menos um mês, né, porque eu estava até conversando com o Eri e com o Maviã, independente do que venha a acontecer com o Santa Cruz, não vai ter vida fácil no estadual do ano que vem, e vai ser difícil conseguir uma vaga na Série D de 2025. Por quê? A gente tem o Arruda recebendo 20 jogos, no mínimo, da Série A2 do Campeonato Pernambucano, o gramado já não tá bacana, e aí você vai ter um desgaste de 20 partidas, Série A2, que deve acabar no final de novembro. Se tiver alguma decisão judicial, que a gente acredita que deva ter, vai se estender, então, vamos lá, em dezembro termina, não dá tempo de recuperar o gramado pensando na primeira divisão. E por que vai ser difícil conseguir calendário pra 2025? São duas vagas que Pernambuco dá pra Série D, né, vagas que são definidas pelo estadual. Na minha opinião, uma vaga já é do Retro, né, por todo investimento, por tudo que fez nas últimas temporadas, na primeira fase o Retro começa muito bem. Já começou a planejar o ano que vem, já anunciou o técnico, manteve a base de novo, então acho que uma das vagas deve ficar com o Retro. E a outra vaga, meu amigo, vai pro bolo. Central, querendo ou não, todo estadual faz um time competitivo, Maguari subiu pra ficar, né, já permaneceu esse ano, fez uma boa campanha. Salgueiro, todo ano, né, eu quebro a cara, quando o Salgueiro vem, penso que não vai dar em nada, esse ano de novo, chegou nas semifinais. Petrolina vai pra 2024 com o maior investimento da história, tem Copa do Brasil, né, tem Série D garantido no ano que vem, ou seja, né, pra resumir, o Santa não vai ter vida fácil. Se o regulamento manter as duas vagas na Série D pela primeira fase do estadual, vai ser difícil pro Tricolor. Corre o risco de ficar sem calendário também em 2025. Meu caro do Lafayette, eu quero saber, vou até dar uma dos diretores do Santa Cruz. Quando foi pro Santa Cruz teve vida fácil, né, ultimamente eu não me lembro não. Eu sinceramente não me lembro, cara. Mas é porque eu acho, né, que às vezes o Santa, pela grandeza que tem, esquece que tem que conquistar as coisas dentro de campo, né, e até poucos dias a gente via alguns torcedores na esperança do Petrolina desistir de disputar a Série D. Não vai, Petrolina não vai, né, é uma cidade que tem um potencial gigantesco, como eu disse, vai ter receita recorde no ano que vem, tem a cota do estadual, tem a cota da Copa do Brasil, mais de um milhão em receitas já garantidas, né, mais de um milhão já garantidos pro ano que vem, né, fora patrocínio, tá fazendo uma rifa pra quitar todas as dívidas, Petrolina não vai abrir mão dessa vaga, né. Acho que o presidente... Eu acho que não deve abrir, não. Não, não vai. Óbvio, óbvio. Não vai, acho que é até desrespeitoso com Petrolina, né, as insinuações que ainda andam sendo feitas. É, e seria desrespeitoso com o futebol se o clube desistisse, né, a menos que seja por uma questão, como aconteceu com o Salgueiro, por exemplo, quando desistiu, por uma questão financeira, que não tinha estrutura mesmo e não tinha planejamento. É aquela, pra mim, isso dá outros e outros debates, Marcelo, é o fato de um clube ser campeão e campeão não quer dizer muita coisa, não. Primeiro que não ganhou um real a mais por ter sido campeão pernavucano, não ganhou um real a mais. Segundo que o campeão, no ano seguinte, perdeu um monte de coisa, perdeu o patrocinador e tal. Essa história de torcedor brigar por título, ele tem que brigar por um clube forte, pra que ele tenha a plataforma, pra lá na frente, né, ele ter continuidade, né. O clube forte, o título vem. Claro, claro. E não pode vir assim. Não pode vir, não pode vir. E aí, acontece muito com o futebol aqui do Central, por exemplo, aquele sonho de o time ter um título, mas nunca fez um trabalho. Ó, eu tenho o sonho de ser campeão pernambucano. Tá, em que ano você quer isso? Ah, eu quero o ano que vem. Não dá, não dá. Porque você não tem nada. Então, se você dizer, olha, daqui a cinco anos eu quero ser campeão pernambucano, eu quero estar na Série C do Campeonato Brasileiro. Você estabelece uma meta. Mas o problema é que todo dirigente, e não é só o Central, não. Pegamos o Central aqui como exemplo, isso acontece com os outros clubes. Até de Pernambuco mesmo. Não se tem um planejamento de onde eu quero chegar daqui a alguns anos. É só pegar o exemplo. A gente tem um exemplo muito bom do futebol brasileiro, que é o Atlético Paranaense. Que ele planejou. E o Fortaleza, né. Fortaleza, tá aí se organizando e planejando as coisas a longo prazo. Então, quando você faz um planejamento, você entrega ao torcedor uma expectativa a longo prazo. E não dizer, olha, o ano que vem eu vou montar um time pra ser campeão. É o que a gente mais ouviu, mais ouve de dirigente, no caso aqui do Central, quando assume o clube. Montar um time pra ser campeão. Aí monta o time, não paga em dia, o time vai naquela... Não chega em lugar nenhum, termina, não tem time, não tem título, não tem dinheiro. É assim que eu vi nos últimos... Olha lá, eu tô aqui desde 2010, nos últimos 13 anos. 13 anos no Central. Eu vou tocar no assunto que você falou, mas... Oi, oi, oi. E não à toa, né. O Central é o recordista sem participações na Série D. 11. Mas, ao mesmo tempo, é uma equipe que nunca conseguiu passar de mata-mata. Todas as vezes que passou de fase, caiu no primeiro mata-mata, né. Não existe um planejamento, não existe uma solidez no trabalho. Não existe um planejamento, não existe um planejamento. Então, vamos... Beleza! Obrigado.